Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para o seu show favorito da internet. Quando eu reajo a Lucas Neto. E a gente dá muita risada junto. Mas eu tô rindo. Eu amo gravar esse quadro, porque é o quadro que eu mais dou risada. É o quadro que eu mais gosto, porque eu mais sinto prazer gravando. Vamos ver Lucas Neto em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Começou! Muito bem, eu sou o Lucas. E é lá na casa nova. Muito bem, eu sou a Gi. E hoje vamos entrar no mundo dos bruxos. Ih, ferrou. O que vai ter de pastor agora? Lucas Neto é satanista! Ele falou de bruxos. Ah, no vídeo das 18, aquilo ali é um cocô, mas agora é um bruxo. Ah, tá. É um bruxo ali. Gi, você gosta de Harry Potter? Muito! E eu amo a Hermione, né? Quem é o seu preferido no Harry Potter, Bruno? É o Harry Potter. Eu gosto do Harry Potter. Eu imaginei, ele combina com você. É. Um brutamonte meio burro, mas muito prestativo. E, 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 e fofo. É. Eu me identifico muito, muito com o Sirius. Gosto muito do Sirius. Mas ele morre. Vê aí, Bruno. Eu não gosto dele, ele morre. Ele não fez nada na série, Felipe. Como não fez nada? Você tá louco? Ele ficou preso durante 13 anos, fugiu e morreu. Ele ficou preso injustamente. Fugiu e ensinou a Harry o amor da família. E morreu. As pessoas morrem, Bruno! Era uma guerra! É tipo assim, o Harry não tem ninguém na vida dele. Ele passa a amar alguém na família só pra perder mais alguém. Bruno, fica à toa aí. Um menino bruxo chamado Harry Potter. Ô, meu Deus. Um dos bruxos mais fortes do mundo. Mas, pera aí. Que óculos é esse? Isso não é óculos de Harry Potter. Isso é óculos de nerd que tem problema. Olha. Caraca, se tu usa isso na escola, tu vai sofrer um bullying, amigo. Que você não tem noção. Mais fortes do mundo. Mas ele ainda não sabe que tem todo esse poder. Mano, efeitos especiais. Eu nunca imaginei que o Luca chegaria nesse ponto. Fortes do mundo. Olha. Mas ele ainda não... Mano, isso é arte. Isso é arte? Caraca, velho. Olha só. Parece aquele spray do Paint, tá ligado? Paint brush. Que você pegava aquele spray e ficava... Não sabe que tem todo esse poder. Vem cá, que que é essa cicatriz, Lucas? Você fez a cicatriz com lápis de olho? A cicatriz não é preta, Lucas. Nenhuma cicatriz no mundo é preta. A não ser que você seja negro, porque aí sua cicatriz vai ser preta, porque você é preto. Mas se você é branco, não tem como sua cicatriz ficar preta! Não é não, eu sou negro aqui, ó. A cicatriz é branca também. E é! Ó. Aqui! Olha, eu morria sem saber que cicatriz em pele negra ficava branca. Tá vendo? Tá, isso aqui, ô Lucas, não tá nível de produção bacana, tá? Você tá parecendo um nerd cosplay que fede em evento. Harry Potter tem uma amiga chamada Hermione, a bruxa mais inteligente do mundo! Tem uma coisa que me irrita na tradução de Harry Potter, que é o seguinte. James vira Tiago, mas Hermione continua Hermione. Eu adoro ela! Hermione conseguiu todo esse conhecimento lendo todos os livros da biblioteca de escola de bruxos. Pô, peraí, Lucas. Ninguém é capaz de ler todos os livros da biblioteca da escola de bruxos. O único problema é que no mundo dos bruxos, nem todos os bruxos seguem o caminho do bem. Existe um bruxo das trevas, mais conhecido como Valdemar. Como o quê? Como o quê? Valdemar? Que isso? É o Valdemar de Bangu? É o Valdemar! Ih! É o Rony? É o Rony! Caraca! Ele é o bruxo mais perigoso do mundo e usa seus poderes para fazer o mal! O Rony não solta foguinho. Ooooooooh! Olha só que amedrontador a tela! E agora, Gi, será que o Valdemar vai se... Chama o Lucas ali, por favor. Ainda bem, contra o Harry Potter e a sua amiga Hermione! Hermione, Hermione, Hermione! Peraí, o que a Hermione tava fazendo, mano? Ela tava olhando pra varinha fazendo vesgo? Caraca, a Hermione tava muito louca, mano, no canto da escola! Ela tava tipo... Hermione, Hermione! Oi! Tive uma ideia! Caraca, até o Harry Potter tem essa idiotice de ideia! O Harry Potter é o Lucas sendo o Harry Potter. Ah, tá. Desculpa que eu confundi. É muito bom que o Harry Potter usa tênis da Nike. Que tal a gente apostar uma corrida de bruxos? Eba! É claro! Eu adoro apostar corridas! Então vamos lá! Você nunca vai me vencer? Nunca! Já tô preparado! Corri! Que foi? Bruxos não usam bicicleta! Bruxos usam vassoura para correr! Você não tem vassoura de bruxo? Olha a minha, como ela é linda! É, eu tenho sim! Eu tenho! Vem aqui, por favor. Vem aqui do meu lado. Não. Baixa. Caraca, moleque. Para de comer. É a cheesecake da Fernanda. Ah, boa! Eu tô vendo aqui seu vídeo do Harry Potter. Fala qual o vilão do Harry Potter. O careca. Fala o nome dele. Carecudo. Fala o nome dele! Mano. Por que tu não sabe o nome dele? Valdemort. Como? Valdemort. Como? Valdemort. Você fez o vídeo inteiro chamando ele de Valdemort. Eu errei o vídeo inteiro. Meu Deus do céu. É que virou Valdemar praticamente. Isso é uma produção brasileira do Harry Potter. Ah, adaptação. Adaptado. Não é o Harry Potter original, senão estaria rico. Por que que a Hermione não virou Abby? Abby. Abby. Não. Ela... Tão bonitinha a de Hermione, né, Digi? É bonitinha. Eu tô reagindo ao seu vídeo. Eu esqueci, ela tá aqui, ó. Você podia parar de coçar a cabeça com a varinha. A varinha é mágica, ela solta feitiço. Se você coçar a cabeça com ela, você morre. A minha cicatriz, ela tá dessa cor porque ela fez casquinha. Olha a vassoura do Harry Potter, mano. O Harry Potter é rico, Lucas. Ele é rico? Pra caceta! Como é que ele tem uma vassoura da Barbie? Como você tem uma vassoura da Barbie, Harry? Mágica e poderosa, olha aqui. Essa vassoura não é mágica! Isso é uma vassoura dos três bonecos felizes! É outro vídeo? É, são outros bonecos. Ah, tá. Tem que reagir a ele. Só me diz uma coisa, você vai voar? Vai? Vai voar! Tem efeitos especiais, tem efeitos especiais! Então vai lá, vai lá agora que eu vou continuar... Eu acho que eu vou voar. Ah, tu vai continuar vendo? Se inscreve no canal, só pra essa participação do Lucas Neto. E o canal do Lucas Neto também, vai lá. Você é mais inscrito, Felipe, que eu inscredo. Pô, cara, tô ganhando só 70 mil por dia, cara. Precisa de mais. Eles usam pra limpar a casinha de boneco deles! Hermione? Oi? Então, não é mágica? Não, não é mágica. Lucas, ainda serve pra varrer as coisas e limpar a casa, não é pra jogar fora. Agora, só uma coisa. Não dava pra ter comprado uma capa que desce em você? Esse botão tá fazendo a força que o Bruno faz quando levanta peso no crossfit, Lucas. Mas... mas... Esse botão tá escrito help nele. É porque é do Harry. Eu quero sentar, que eu não quero ficar em pé não. O botão... Se você ler esse botão, tá escrito help! Olha... Olha o braço! O Harry é uma criança, Felipe. Olha o teu braço, cara! Eu sou um adulto. Tá desesperadamente gritando aqui teu braço. Falei que é porque a roupa é do Harry. O Harry tem 8 anos no primeiro filme. Esse é o primeiro filme, é Pedra Filosofal. 11 anos. Ele tem barba com 8 anos. Não, eu não tenho uma vassoura mágica! Moleque, tu podia muito fazer uma alhação. Olha isso, não. Não. Como não? Eu tenho que tá preparado pra isso. Tu tá preparado, olha aí. Você acha? Oh! Yes! Ih! Tu ganhou uma... Ganhei! Ganhou uma Firebolt! Ele não ganhou assim também? Que surgiu a coruja aí e jogou nele? Ah, a primeira! Animbus 2000! Quer tanto ter uma vassoura mágica igual a essa daqui! Essa é a minha vass... Não, a Gi tem uma igual. É da Gi. Jura? Juro. Foco nessa... Foco nessa vassoura, tá? Foco nessa vassoura. Ela custa mones. Eu sei, é uma Firebolt. Foca nela. Peraí. O que que é isso? Harry, é uma vassoura mágica! Eu ganhei, viu? Foi um presente que alguém me mandou. Isso foi um presente, Gi! Olha que linda a minha vassoura! O nome dela é Nimbus 2000! Eu acho que é a vassoura mais rápida do mundo das bruxas! Por que que você tá chamando a Firebolt de Nimbus 2000? É que é uma versão adaptada pra vassoura. Ah, tá... Essa é a desculpa pra tudo, né? Tá bom. Presente para o bruxo Harry Potter. Sou eu! O Harry Potter é meio retardado, né? Mas olha só quem mandou. Tá. Carinho, Lucas Neto. Viu? O Lucas Neto mandou pro Harry Potter que é o Lucas Neto gravando vídeo do Lucas Neto no canal do Lucas Neto! Moleque, isso é roteiro de Hollywood! Tá vendo, gente? Isso é surreal! E você que escreveu? Sim. Caraca, mano! Eu que escrevi. Eu também não sei quem é o Lucas Neto. Mas... mas... Vamos deixar pra... É porque o Harry Potter tem 11 anos. Já tá velho pra ver o Lucas Neto. Ah, para... Doi! Até comi um pedaço da minha torta da Fernanda. Pela isso, né? Muito obrigado, Lucas Neto, pelo presente! Chegou a hora de voar! Um, dois, três, e... Ah, é agora. É agora. É agora. É agora. Deixa o like, deixa o like. Só por esse voo. Tá voando! Uau! Tô voando! Eu tô voando, Hermione! A vista daqui é muito linda! Eu tô muito rápido! Voa uma... Mas para voar! Deixa ele voar em paz! Dá o play nisso aí! Espera aí, cara. Que Hogwarts é essa? É Hogwarts pra quem tem QI abaixo de... Felipe, deixa voar! Isso! Olha só as nuvens! Que coisa fofa! Viu voar? Viu? Você perguntou se ele ia voar. Eu falei que ele ia voar. Só que eu não falei que ele ia voar sem sair do chão. É! Ele tá voando! Ele voou na cabeça dele! Sob efeito de drogas! Foi na imaginação dele, ué! Harry, você nem saiu do lugar! Pra vassoura voar, você tem que falar uma palavra mágica! Não tem não, Lucas. É uma versão adaptada pro Brasil. Ah, tá... E qual é essa palavra mágica? Se ela falar que é tipo, ócus pocus... Vai, qual que você acha que é? Cara, sério. Se for abracadabra, eu vou ficar revoltado. Não. É uma comida que eu gosto. Todas? Não. É uma que eu gosto muito. A palavra é pão de mel! Viu? Pão de mel. Pão de mel. São três palavras. Eu não pensei nisso! Eu não tinha pensado nisso! Moleque, sério! É inacreditável, mulher! Canalizar teus vídeos é a coisa mais engraçada do mundo! Eu não percebi! Pão de mel! Pão de mel! Foi, foi embora! Tá voando! Não! 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 Não é possível, mano! Pão de mel! Voou! Foi embora! Tchau, Henry! Tá voando! Ele tá voando! Pega, moleque! A terra! Ele botou o meu marido! A terra! A terra tá esticada! A terra tá esticada! Sim, ué! Ela não é plana! A terra tá esticada! Isso aí foi meus editores! Ai, para... Olha aqui! Ai, meu Deus! Vou até comer uma torta! Eu tô passando! A cheesecake dela! Ele tá voando em cima da terra plana, cara! Ele deu uma volta! Apareceu a África de novo! Tem duas Áfricas no mundo! Olha pra isso, mano! Ele começa a voar aqui! África! Brasil! Ele vai dar a volta! África! Brasil! Eu não sou isso! Volte ver! Agora os dois vão voar junto! Agora é a parte tensa! Agora tem medo! Eu falei que a vassoura ia entrar na história! Acontece, Felipe, que às vezes eu sou muito desastrado! Não tem jeito! Tu quebrou a vassoura da Gi, moleque! Porque às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito... Desastrado! Exatamente! Ah, tu caiu real, moleque! Caí, eu caí de verdade! Caraca! Caraca! Depois o Rony consertou! Caraca! 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 desse vídeo. Vou te contar um segredo da Play. Inédito. É o Dumbledore. É o Dumbledore. Versão Brasileira. Ok, vamos ver. Harry Potter. Oi. O Dumbledore é o Valdemar. Eu vou explicar. Sim, você encontrou a pedra filosofal. E agora? Que o Dumbledore tá com a cara pintada de Valdemar branco. Ai, Deus. Você escondeu a cara do Dumbledore por causa disso. Acontece que a gente tinha que gravar primeiro a cena do Dumbledore. Só que o Rony já tinha se transformado no Valdemar. E aí não dava pra tirar a maquiagem toda. Meu Deus. Aí o Dumbledore virou um cracudo. Você precisa protegê-la. Pra ela nunca cair em mãos erradas. O que que ela faz? Ela traz a imortalidade. Mas cuidado. Por quê? Porque tem um bruxo muito malvado que está atrás dela há mais de cem anos. Não. Não? Não viajei. Faz tempo que eu não vi o Harry Potter. Cem anos, Lucas. Eu não sei quantos anos o Valdemort tem. Cem anos? Sim. Então ele deve tá velhinho, né? Foi bom, não foi? Muito? Harry, ele é o bruxo mais perigoso do mundo. Mesmo com essa idade, ele é o Senhor das Trevas. E se ele aparecer, o que que eu faço? Harry, você vai ter que usar a sua habilidade. Caraca, mano. Eu tô muito imaginando o Dumbledore na praça jogando dominó. Alimentando pombo. Ele tem habilidade. Para proteger a pedra filosofal. Tá bem, mas quem é você? Eu sou o professor Dumbledore. Por que que tem legenda? É, porque tem legenda, ué. O mestre dos bruxos. Eu conheci o Dumbledore. Eu conheci o Dumbledore. E aí o Dumbledore deixou a pedra filosofal na mão desse retardado. Claro que não, eu sou o Harry Potter. Eu acabei de encontrar essa tal de pedra triunfal. Harry, essa é a pedra filosofal. É isso, triunfal não. Ele é filosofal. E você foi escolhido, Harry, para proteger a pedra filosofal para sempre. Viu? Porque é a pedra que escolhe a pessoa. Não é a pessoa que escolhe a pedra. Você tá achando que isso aqui é o quê? Um conto de fada. Pois é, acabaram de me contar isso. E eu não... Para de coçar a cabeça com a Maria! Não sei o que fazer. Enfim, eu vou lá pra minha casa, tá bom, Hermione? Tchau! Pra pensar em como proteger essa pedra triunfal. Ou melhor, filosofal. Tchau, Hermione! Tchau! Moleque, eu acho muito engraçado que até em Hogwarts, você continua na mesma sala da Gi. Na escola? Na escola, em Hogwarts, em todos os lugares, você tem a idade mental da Gi. Finalmente a pedra filosofal apareceu! Vai ser como tirar doce de criança! Irado, só aprende a lavar a gola do... do tecido preto do branco que você deixou ali, tá? Pode reparar nos detalhes. É só isso que eu faço. Eu só preciso fazer Harry beber essa poção. E depois que ele engolir, ele vai perder os seus poderes para sempre! Imagina só! Pode ficar tranquilo, Petra Triunfal, que eu vou sempre cuidar de você! Ele tá ali atrás! Guardando aqui no meu bolso, olha, que aí ninguém vai pegar, né? Só que o Harry não sabe como que o Valdemort é. Voldemort! Voldemort! Obrigado! Tô ouvindo um barulho! Será que é passarinho? Não, não tem ninguém não! Você ouviu algum barulho aqui? Será que tem algum passarinho aqui? Aqui desse lado da floresta não existem passarinhos! Você não é Harry Potter? Sim, sou eu mesmo! Olha aqui a minha marca aqui, olha! Eu sei! Foi eu mesmo! Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa! Nada, nada, nada! Foi eu mesmo! Quem fez essa poção mágica? Mas quem é você? Não me conhece? Eu sou Valdemort! Até ele falou Valdemort! Você falou pra ele que o nome era Valdemort! É porque já falei que é a versão brasileira! Eu sou o Walt Disney! Eu sou o Walt Disney! Porque criou o Mickey! E sim! Moleque, isso não é o Harry Potter, mano! Caraca, isso! Caraca, velho! Que que é isso, mano! Você vai acordar, você vai estar num hospício! Usa a sua imaginação e criatividade pra viver um mundo de magia e fantasia! Tá bom! Imagina isso! E eu adoro o Mickey! E eu adoro o Peter Pan também! Vocês precisam combinar o roteiro, porque sempre acontece isso! Fica um falando em cima do outro! É, mas é isso aí! Por que que não regrava? Então regrava! Eu sou o Walt Disney! O que criou o Mickey! E sim! Eu adoro o Mickey! E eu adoro o Peter Pan também! O Peter Pan? Sim! Sabe como eu fiz o Mickey? Como? Uma magia! Porque eu sou muito bom nisso! Você estudou em qual escola? Eu estudei em Hogwarts! Estudou em Hogwarts! Cuidado com ele que ele é um bruxo malvado! Lucas, aonde que ele estudou? Hogwarts! Ei, em Hogwarts! Hogwarts! Como é que se fala? Hogwarts! Não é difícil! E como é que eu falei? Hogren! E como é que se fala? Hogwarts! E como é que eu falei? Hogren! E como é que se fala? Hogwarts! E como é que eu falei? Seu c... Que isso! Que isso! É a mesma escola que eu! Eu sou grifinória! Que legal! E tem também a Sonserina! Que é uma escola dos bruxos malvados! É a minha... É a sua escola! Não! Não, não, não! É a escola da qual eu jamais queria entrar! Ah, tá! É melhor eu ir embora! Porque... Estão falando que tem bruxo das trevas atrás de mim! Eu não quero não! Eu vou passar! Ué! Mas se você fosse um bruxo muito poderoso... Você poderia enfrentá-lo! Eu enfrentar o Valdemort! Ai, agora foi com vontade! Agora não dá nem pra confundir, mano! Agora foi o Valdemort lá em cima! Sim! Eu não tenho idade ainda pra isso! Eu só enfrento ele depois do terceiro filme, certo? Pff! Mas ele enfrenta no primeiro! Por isso que existe a poção do poder! Crianças, nunca consumam nada que um estranho der pra vocês! Pelo amor de Deus! A gente ensina no vídeo, né, Felipe? Ah, vai ensinar nesse vídeo? No meu original, sim! No seu, que a edição corta tudo, não, né? É lógico que eu vou analisar um vídeo de 48 minutos que você lança no teu canal! Mas é pra beber essa poção? Sim, é a poção do poder! Ah, deixaram! Não, senhor Aldisney! Não! A minha mãe falou que eu não posso aceitar coisa de estranhos! Meu? Você não acabou de saber o meu nome? Sim! Então a gente já se conhece? É verdade! Mas aí ele me trojou! Eu sou Aldisney, eu sou o Harry! Tá vendo, crianças? Não podem fazer isso! Porque ele já sabe o nome, ele vai tomar um líquido vindo de um pote em formato de caveira! É! Às vezes tem gosto de chocolate! Você não tinha que estar em Hogwarts! Você tinha que estar na escola para crianças especiais! Tu! E eu acho que vai valer a pena beber porque vai ser por uma boa causa, né? Claro! Você vai poder me enfrentar! É! Não, mas você não é bonzinho? Não, 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 não! É me enfrentar só pra divulgar! Esse demônio é mais burrinho do que eu! Jesus Cristo, cara! É muita burrice! Esse tal de Valdemar! Então bebe aí pra gente ver! Não, mas quem vai beber é você! Eu já tenho muito poder! Se você tomar um golinho dessa poção... Um golinho! Eu bebo um copo inteiro! Você bebe toda ela? Todinha! Mas você tem que beber um golinho pra eu ver! Caraca, mano! Deu pra fazer um exame odontológico aqui! Você tem que beber um golinho pra eu ver! Nossa! Olha só! Tem a cárie ali! É, tem uma cárie! E tem faltando um dente aqui também! Ih, é! Verdade! Tá faltando um dentinho ali, hein! Pô, Deus! Eu vou até comer um pedaço da minha cheesecake! Acabooou! Eita! Eita! Bebeu, bebeu, bebeu! Nossa, parece ser bom mesmo! Deixa um pouquinho pra mim! Tá bebendo tudo! Walt Disney, bebeu tudo, Walt Disney! Bebeu tudo! É gostosa? Tu trouxou o Valdemar! Tem gosto de laranja? Tem gosto de laranja? O que que foi? Ah, ele não engoliu! Dumbledore! O mestre dos bruxos! É, é... É sério? Ele tá ali? Olha lá! Eu já vi hoje! Mas ele tá me chamando? Acabooou! Acabooou! Ô Dumbledore! Tô aqui com o meu amigo Walt Disney! Vem! Chega aí pra gente conversar! Mano, eu nunca achei que eu fosse ouvir a frase Dumbledore! Tô aqui com o meu amigo Walt Disney! Chega aí! Pra gente conversar! Ó, cuspiu tudo, viu? Vê! Vê, não sei quem! Um, dois, três e... O que que tinha no pote? Vê, mas mais! 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 Harry... Está sentindo poder, Harry Potter! Na verdade não! Eu tô sentindo meus poderes indo embora! Agora! Que que aconteceu, Harry? Agora já era. Harry foi derrotado. Meu Deus! A Hermione vai ter que salvar. Valdemar! O bruxo das trevas! Meu Deus! Eu só esqueceu de uma coisa, ele tem orelha, o que ele não tem é nariz. É? Ah não, não tem orelha também. Não tem orelha também? Não, ele parece um dedão assim, ó. Valdemar! Você podia parar de balançar essa perna, né? Tá incomodado. Perdão, perdão, eu estou ansioso. Eu quero saber o que vai acontecer com o Valdemar. O Valdemar, ele controla o trovão? Que é o trovão do céu. Ah, Bruno, pera aí, Bruno. Ele é mago. Ele já roubou a pedra filosofal. Já, pegou de mim. Tava na minha mão. A minha magia... Meus poderes foram embora! E agora? Eu tenho a pedra filosofal! E vou ser imortal! E fazer maldades para sempre! É ruim. Harry! Abra das contas que eu tô chegando! Muito fofinha, né? Mas, Lucas, não tem dinheiro para fazer melhor? Mas aí, só se fosse produção da Netflix vai ficar melhor que isso. Olha o recorte do cabelo da Gi, tadinha! Fala Gi, hoje é seu aniversário! É? Parabéns para você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vigi! Beijo! E falta aqui! Falta aqui! Mentindo fraco! Harry Potter! Eu não consigo nem andar! Que bruxinha é essa? Vindo aí! Agora é o efeito especial mais poderoso que você pode conhecer. Ok! Nem Netflix faz igual! Eu já tô ansioso! Você viu isso? Ela passou direto! Você viu isso? Lucas, como que você fez isso? Olha isso! Ela vai passar direto! Não! Moleque! A proporção dos seres humanos é a coisa mais bizonha! É! É porque ela é pequenininha! Ela tem só 11 anos, Felipe! O Voldemort já tem 100! Olha o tamanho da Gi! E ela ainda explodiu! Sou eu, a Ercione! A bruxinha mais esperta do mundo! Eu tenho a pedra filosofal! E vou viver para sempre! Levitação! Vime, tem um levitação lá! Era o Leviosa! Ela gritou levitação? Aham! Levitação é um feitiço? É um feitiço! Não é igual o Leviosa! Porque levita as coisas... Qual é a primeira palavra do Leviosa? Vingar de um Leviosa! Ah, eu sei tudo! A vada que é vadra! Respecto a um patrono! Ah, chega! Ah, eu sei todos os defeitos! A minha pedra filosofal! Sua bruxinha enxerida! Eu vou pegar! Ele vai bom cadeirudo! Por que que ele foi assim? Por que que ele saiu correndo com as pernas abertas? Eu perdi os meus poderes! Você precisa vomitar a porção que você bebeu! Eca! Que nojo! Que vomitar, né? Eu li no livro que o único jeito de curar uma porção do Voldemort... Uma porção! É vomitando! É uma porção de fritas! Não entendeu, cara! Feitiço é uma porção de fritas! É por isso que eu trouxe esses doces pra você! Mas, ô Hermione... Porque não tem antídoto pra porção do Voldemort! Aí ele vai comer doce até vomitar! Aí ele vai comer doce até vomitar, só que esses são os doces do Harry Potter e para de mexer a sua perna! Ah, desculpa! Sabe que eu adoro doces? Eu nunca vou vomitar comendo esses doces! Esse doce não é comum! É um doce do mundo dos bruxos! E quais são? É um doce do Fred e do George Weasley que faz vomitar! Exatamente! O nome no livro é vomitilha! Os sabores! Tem de cera de ouvido e de meleca! Como assim? Cera de ouvido e meleca! Para! Que pau aí come louco! Vai comer com vontade! Era marshmallow? Era marshmallow! Aí ele largou! Largou! E aí o feitiço foi embora! Hermione! Oi! Acho que eu botei tudo pra fora! Isso! E sabe o que é o legal do vídeo? É que em todas as historinhas que a gente via aí por aí e antigas, sempre é o príncipe que salva a princesa, né? Nessa, a Hermione que salva o Harry! A princesa salva o príncipe! Entendi, até porque esse príncipe é um completo indecil! Achei muito justo! Esses meus poderes voltaram! Isso! Levitação! Gostava falar o nome do feitiço certo! Hermione! É porque é a versão brasileira, Herbert Richards! Poderes voltaram! Vamos correndo! Pegar aquele bruxo das trevas! Vamos lá! Agora ele vai tomar uma lição! Eu encontrei a pedra filosofal! Pega ele, Harry! Pega ele, Hermione! Olha lá eles lá! Já estão por muito tempo! O quê? Devolve agora a pedra filosofal porque ela não te pertence! Claro que não! Harry Potter! Hermione! Preparada? Claro! Tipo, o mais engraçado é que o Harry Potter e Hermione estão planejando agora acabar com o sucesso do Voldemort. E ele tá tendo um surto psicótico! Porque enquanto isso acontece ele tá assim, ó! Ah, tá! Porque no filme original não é assim, né? É só ele chegar e fazer a vada kevadra e matar o bruxo! E eles nunca fazem! Sendo que eles têm os a vada kevadra sempre pra fazer e nunca fazem! Durante o filme todo! Não é assim, Lucas! Claro que é! Ele faz várias vezes no Harry! No Harry! Mas existem um milhão de outras oportunidades pra eles fazerem a vada kevadra nos outros personagens! E fazem! Morre todo mundo! Não, mas tem chance de matar antes! Ah, Deus! Então vamos lá! Mata depois de muito tempo! Explosão! É uma explosão do Kevin! Explosão! Toma mais uma explosão! Explosão! Toma mais uma explosão! Mano, e o Voldemort é um bosta! Que ele tá apanhando pra duas crianças! Mas é Harry Potter e Hermione, né? Entendi! Eu voltarei! Harry Potter! É, a tua edição cortou tudo, né? Por quê? Porque rola uma batalha! O Voldemort fica dando cambalhotos pra trás tomando os golpes! Entendi! A pedra filosofal vai pro alto! Não, aqui a gente só pega a parte boa, Lucas! Aaaah! Hermione! Oi! Então, eleta o vídeo todo! Que isso, cara! Só obra de arte! É o seu! Ah, palhaço! Vencemos, Hermione! Vencemos! 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 Aê! Caraca, é muito bom o corte do confete! Tipo, o confete só some! Olha isso! Vencemos! 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 Aê! Parou a chuva! A magia acabou! Aê! Vencemos! Até o próximo filme, né, Hermione? Sim! E quer saber de uma coisa? O quê? Eu acho que a nossa aventura contra o Valdemort tá só começando! Que que é isso, Lucas? Pose pra foto! Por que que acabou...? É, porque eles são as duplas de bruxinhos que venceram o Valdemort! Ok! Eu aprendi, volta! Se você se divertiu, deu risada, deixa seu like, se inscreve no canal! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Ok! Vai ver outro vídeo em que eu reajo ao Lucas Neto, então! Três bonecos felizes! Tá bom! Vou reagir a três bonecos felizes! Aham! Tá bom, vai ser o próximo reagindo no Lucas Neto! Fernanda, eu quero mais cheesecake! Ué! Aê, Fernanda! Pode fazer mais cheesecake, que a gente gostou muito! Beijo pra todo mundo! Se inscreve, ativa o sininho e assiste outro vídeo agora! Vai lá, beijão! Tchau! Valeu!